Se salvamos, deixe a terra em santo maio E brilhante a terra em terra Se salvamos, deixe a terra em santo maio Toda a terra tão querida É louco, louco, desocardos Pelo os braços do graveiro Onde se lembra pulando Junquiosos e salvamos Se salvamos, deixe a terra em santo maio Toda a terra em terra Com Deus santo e saco maio Vem viver a univerção Pra salvar os filhos teus Vou em ti, eu estou preso A maior graça de Deus Junquiosos e salvamos Se salvamos, deixe a terra em santo maio Vem viver a univerção 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 Amém. 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 E momento também que a gente marca saudáveis alguns momentos de tristeza. Vanho. É normal. Se não tivessesemos vínculos afetivos não seria diferente. Então vamos nos colocar com muita abertura de coração e muita gratidão por tudo que Deus já visou lá os três e sete anos. lembrar que quando se fala freijuadinho, fala freijuadinho quando se fala freijuadinho fala freijuadinho o nosso trabalho religioso e cartelita ele tem essa distinção não tem jamais essa podotação de quem é mais, de quem é menos importante, pelo contrário é um trabalho compartilhado quando um não estava o outro estava, acho que ele precisa quebrar essa lógica nós somos diocesanos nós religiosos trabalhamos nessa câmara quando um não está o outro está, são os dois que naturalmente fizeram esse trabalho ao longo desses seguintes então nesse sentimento de gravidão continuemos a Trindade Santa e a Tâmara